do canal del oito bal e aí tropa beleza rapaz ela tá vindo aqui trazendo pra vocês o vídeo desse joguinho aqui o jogo que tá no tá no auge e agora 2022 vai bombar é o oito bal blitz aí tropa é então com essa continha aqui vou dar encaminhamento nela aqui em subir ela beleza e vou tá mostrando aqui pra vocês um pouco sobre o jogo aqui sobre a nova atualização que vem tava vendo aí no grupo do facebook com a tropa aí beleza aí troca que a mesa né signo em xangai agora tá com duas mesas liberada pra mim aqui né porque eu criei hoje essa conta tem giro vamos ver aqui o perfil tropa e a atualização tropa ficou tipo free fire mano tem um bonecozinho pra você editar e tudo entendeu aí ó ok eu acho que depois vai comprando não sei aí tropa tem que comprar mano nada é de graça né tropa olha aí ó então esse perfil meu aqui é o grátis né troca beleza tem um estaco também topzera ó estaco lenda aqui ó estaco lenda mano eu não sei quantos é também ainda vou ainda aos poucos mostrar pra vocês aí eu não sei não sei mano é isso aí troca o joguinho aí aí meu perfil aí meu id vamos aí dados do jogador total de fichas melhor ranking mundial bolas encaçapada e é isso aí troca aí aqui tarefa diária tarefa semanal aí troca isso aqui que eu ainda não sei o que é mano esse acelerador que não vou em material isso aqui é uma espécie mano não sei pra que essa espécie aqui entendeu ainda vou ainda é ver com a galera lá no grupo aos poucos eu vou pegar na ruim aí tem um chat também troca o microfone igual o oito ball live beleza que essa promoção e é isso aí tropa oito ball blitz aí beleza oito ball blitz aí é mesmo dando oito ball live aí em breve aí vou tá com essa continha aí top aí beleza vamos ver aqui o ranking né tropa ó o peneiro aí tropa o homem aí é o forte do br aí é o peneiro ó beleza mandar um salve pra galera do grupo lá do facebook mano peneiro aí é o é o braço forte aí do oito ball blitz aí no br aqui ó aqui ó aqui é o grupo da galera ó oito ball live aí é o grupo da galera aí do br beleza o Marcelo Lenda aqui também é o é um dos fortes do br aí ó tem um gonzalo também mano tem um gonzalo aí também e aí tropa o gonzalo aí mano lá do grupo do whatsapp lá com esse noite boi aí e é isso aí tropa deixa o like aí se inscreve no canal compartilha nós e fui e aí e aí e aí